O Ramsés II. Vem, vem, vem. Vem aqui, meu amor. Vem, vem, vem. Ele só estava te dando boas-vindas, monstro. Eu me chamo Emogiri. Ele é o Ramsés II. Deixam trazer animais pra cá. Eu não entraria aqui sem ele de jeito nenhum gorengue. Não é uma boa ideia trazer um cachorro salsicha pra esse lugar. É mais salsicha que cachorro. Eu pensei que alguém que escolheu um livro fosse ser mais sensível com os animais. Nunca ninguém tinha pedido pra trazer um livro. Já pediram de tudo aqui. Armas, balestras, navalhas, lanternas, tacos de golfe, tacos de beisebol, e até uma bicicleta ergonômica. Como sabe o meu nome? Quantas pessoas mandou pra essa possibilidade de enviarem a senhora? Se eu não estou enganada, você entrou aqui voluntariamente. Ninguém mandou você fazer isso. Eu também pedi. Então não sabe que as pessoas estão morrendo no poço? Nós preferimos chamar de centro vertical de autogestão. Quantos níveis tem? Duzentos níveis. Duzentos? Não desce a comida suficiente pra duzentos níveis. Se todo mundo come esse sol que precisa, a comida chegaria ao nível mais baixo. Aqui dentro não é fácil. Não, não é. Nem aqui, nem lá fora. Mas alguma coisa precisa acontecer no CVA mais cedo ou mais tarde. Uma coisa que faça florescer solidariedade espontânea. CVA? Solidariedade espontânea? Foi por isso que eu criaram essa porra de poço. As mudanças nunca se produzem de maneira espontânea. Acho que é por isso que está aqui. Para mim já basta sair vivo.